Aí a Bíblia diz que os sensuais não herdarão o reino dos céus. Meu Deus! Aleluia! Aí tu sai de casa do jeito que tu quer, passa por onde tu quer, já fez uma bagaceira na rua, me fez pecar na igreja e agora é casa de Deus. Casa de quem? Ah, mas antes de sair de casa, fez uma pose, se empinando pra direita ou pra esquerda, botou o piquinho do lado, jogou o cabelo e disse que era a filha do rei. E tava indo pra onde, irmã? Pra casa do pai. Já fez meia dúzia pecado nas redes sociais. Mas agora tá na casa do... Aí agora incorpora. Sou tua casa. Aleluia! Meu Deus! Que Deus tu veio adorar? Aí tá enganando a quem? É a geração de hoje. Bateu o pé em casa, brigou com o marido, aquela perturbação toda, jogou o filho de parede, xingou. Mas aqui na igreja é a casa, então vamos cantar. Casa, sua morada. Ainda convida-se pro santo. Santo, Espírito, é... O negócio é você dizer que ele é bem-vindo, é se ele quer chegar aí. Porque eles conhecem a casa como tá. Convidar ele, tu pode convidar nós, se ele vai entrar. É hipocrisia ou não é? Somos casa de Deus A morada do pai Mas hoje é assim O dinheiro é meu, eu faço o que quero, mas o evangelho é isso. Aí alguém fala assim, naína, dia de festa, pregar um negócio desse, o povo não vai querer Jesus. O povo não vai se converter, por quê? Você prega assim, aí que vem ímpio lá, vai se escandalizar. Mas o ímpio tá vendo você passar e dizendo, ó, crentinha, fulaninha. Arravante, ô comandai a séria. O ímpio tá abrindo o teu Facebook e Instagram, tá dizendo, ó, se escondendo atrás de uma bíblia. Que crente ela é? Tá entendendo? Aí o ímpio tá aqui hoje pra ouvir que se tu tá assim, né, porque na igreja tu não ouve. Aí diz, cara, a ação sua. Aí ele tem que aprender que se quiser vir, não vai ser do seu jeito e nem vai ser como você é. Mas vai ser do jeito que Deus chamar pra ser. E outra, e se ninguém aceitar que hoje, pela verdade, vai ser igual a você, vai vir pela emoção e vai escandalizar a gente da igreja, é melhor ficar lá fora. Porque você veio sim, a verdade tá vindo da igreja como você quer.